não querer a domiciliar para o Lula para que se continue a luta? O que você acha? Eu acho que a negativa não corresponde à positiva, no caso. Eu acho que a gente deve denunciar que essa questão da liberdade domiciliar do Lula é uma manobra para esvaziar a luta pela liberdade do Lula, pelos direitos democráticos dele. Se ele vai para casa, o pessoal fala, bom, não está mais preso. Então, cria aquele clima como se não tivesse urgência, não tivesse maiores complicações. Eu acho que esse é o sentido de todo um setor que propõe a liberdade domiciliar, propõe a prisão domiciliar. Agora, logicamente que as pessoas que estão denunciando isso não necessariamente querem que o Lula fique na cadeia, porque é meio estranho, né? Mas a gente tem que denunciar e tem que preparar o espírito das pessoas para dizer que isso é apenas uma manobra, não é liberdade de verdade, não serve para nada, e, portanto, a reivindicação concreta tem que ser o cancelamento de todos os processos que o Lula sofreu. Quer dizer, o que ele colocou em primeiro plano é o que está em primeiro plano mesmo. Acabar com a cassação política que foi imposta a ele não é apenas um problema de liberdade ou não liberdade. E depois também ele coloca, e ele tem razão, ele tem mais do que motivo para achar isso daí, que ele deve ser inocentado, porque ele não fez nada, não se provou nada contra ele, e provou-se pelo contrário, está se provando a cada dia, a trama conspirativa que foi feita contra ele. Então, ele também tem razão de falar, eu quero que o meu nome seja limpo também. Claro, e ele insiste muito nisso em todas as entrevistas que ele dá, né? Que ele não vai sair de lá enquanto não provar que o Moro é errado, que o Moro é bandido. Está muito determinado a tudo isso, né? É, nós estamos com ele nisso daí. Realmente é um problema, ele é uma figura política, ele não é qualquer cidadão, ele é um grande líder político do PT, da esquerda, né? Seja qual for o pensamento que cada uma pessoa tenha sobre ele, esse é um fato. E ele tem o direito de recuperar, de liquidar todas essas tentativas, né? De enlamear a reputação dele, recuperar os seus direitos políticos e recuperar a liberdade. Eu acho que isso tudo está em jogo, né? Não é simplesmente um caso de tirar uma pessoa da cadeia. É uma coisa que tem um alcance, que vai além disso daí, né? Embora isso seja importante, tirar a pessoa da cadeia. Tem bastante gente...